Doze minutos, dezenove e doze. Vamos esticar o tapete vermelho, né? Pra receber o Tota aqui, o Otacílio Uman, o querido Tota, que pra todos os bochófilos de Limeira, é o maior da história. Tota, bem-vindo ao programa e que honra tê-lo aqui no Pimba nos Esportes. Eu agradeço, boa noite pra vocês, eu agradeço aqui hoje contar um pouco da minha história. Fale, você se considera o maior bochófilo de Limeira? Olha aí. Acho que tá sem o som aqui. Olha, pra dizer a verdade, pelo que eu fiz durante todos esses anos, eu acredito nisso que você falou. E qual que é o segredo de jogar bocha? Humildade. Você tem que ter humildade, você tem que ter companheirismo, você tem que fazer de tudo pra que as partidas não tenham problema. Então, você com a educação, você educa todo mundo, e todo mundo vai se sentir bem, inclusive os nossos jogadores, né? Legal. Como é que surgiu o amor pela bocha? Quando você começou a jogar bocha? Aí eu comecei a jogar bocha em... cinquenta e sete. Mil novecentos e cinquenta e sete. Onde foi? Eu jogava no Barça Benedito. Aliás, no Bar Cruzeiro. Sim. No Bar Cruzeiro, a gente foi pro Barça Benedito, que era tudo vizinho ali. E ali nós fomos disputar o campeonato pro Círculo Operário Limeirense. E lá nós ficamos tricampeão no Círculo Operário, com uma equipe muito forte, que deu um show de bola. E ali? E aí a gente começou crescendo no jogo, né? Aí veio o post-clube, fui no Ítalo. Sócio fundador do Ítalo? Sou sócio fundador do Ítalo. Trabalhei no Ítalo até no Bosch. Até no... Em mil novecentos e oitenta e seis. Ganhei todos os jogos que eu joguei lá. Olha isso! Um fenômeno. Joguei dezesseis partidas com a equipe e em duplas. E eu venci todas elas. E sem contar os títulos de jogos regionais, né? É, sem contar... No jogo regional da federação, eu tenho... Eu tenho marcado na minha casa, eu joguei doze jogos, ganhei os dois, e ganhei duas... Dois troféus do Fumagalli. Ah, é, sim. Juntos. E o Tota tava falando, viu, Guiga, que ele tem tudo anotado. Todos os feitos que ele tem. Eu tenho, ganho, você tá aí. Tá tudo anotado. E uma das mágoas, né? Uma das tristezas do Tota foi que teve um assalto na casa dele e abriram o cofre dele. Além de levar o dinheiro dele, levaram trinta medalhas trinta medalhas. Do Bocha. Então, quer dizer, de duzentas e trinta, hoje ele tem duzentas medalhas. Trinta foram embora. E o pessoal não era de Limeira. Nossa. A esposa dele trabalhava e pediu pra que o Tota fosse levar um cheque, um banco, aí, nesse momento, três horas da tarde, né, Tota? Entraram na casa dele e ele tinha vendido um terreno também, né, Tota? Foi um terreno também. E o dinheiro tava lá no cofre e os bandidos acabaram levando, né? Imagina que choque você perder tudo aquilo, Tota. Você fica... Você desmonta. Tota, 87 anos. Você faria tudo de novo, Tota? Tudo que você fez, você faria de novo? Faria. Tem que fazer, né? Você tem o maior orgulho de você, né, tipo, pelo que você fez, a família, 63 anos casado com a Dona Dalva. Dona Dalva, um beijo pra senhora. Ouvinte do meu pai, de Mundo Silva, fui buscar o Tota. Primeira coisa que a Dona Dalva falou, eu ouvia sempre o programa do seu pai. E a Dona Dalva é fundamental na sua vida, né, Tota? Olha, uma parcerona. É. É. Dois filhos? Dois filhos. Quantos netos? Quatro netas. Duas bisnetas? Duas bisnetas. Olha que vida linda. Linda. Ô, Guiga, como era o Tota como jogador? Porque eu falo como era, porque ele disse que em 2015 ele parou de jogar por conta da dengue, foi isso? Não, eu... Pareceu bastante problema. A dengue foi o primeiro que pareceu. Depois minha mulher precisava fazer uma cirurgia e eu também precisava. Isso foi em 2017. Aí eu dei... Ela estava sofrendo com a... Aí agora me fugiu. Ela tinha que pôr um aparelho aqui. Quadril. Então, aí ela tinha muita dor. Entendi. Aí eu... Eu não sentia dor pra cirurgia. Então, eu falei, você vai, depois eu opero, né? E eu não consegui fazer a operação. Hum, Tota. Porque eu fiquei ruim e eu desmaiei duas vezes em seguida na minha casa. Meu Deus, Tota. Aí eu vim pro hospital, já tinha marcado a cirurgia. Aí o médico e a Unimed não deixou fazer. você pode apagar. Então, é melhor não fazer, né? É. E aí parou com a bocha. Na hora da anestesia, você pode apagar. Aí não teve o problema. Deve ficar, né? Mas não dá saudade de voltar a jogar bocha? Ah, dá. Todo dia sonha com a bocha. A saudade, ela nunca sai da gente, né? O Guiga ontem, ontem no GRAM, eu fui até o GRAM São João, né? Eu fui na reunião do Independente, como as portas estavam fechadas, eu falei, vou dar um pulo no GRAM. Encontrei o Guiga, a Rua, o Alu, o Marcão. E aí surgiu de entrevistar o Tota, né? A gente falou, pô, temos que fazer uma homenagem pro Tota. Você me falou algo ontem que não sai da minha cabeça. Você falou, todo jogo já começava com um a zero. Como é que é? Não, o que é interessante. O Tota não é o Tota. Não, eu fico muito feliz de Deus sempre ser tão generoso comigo e me dar uma oportunidade de poder estar junto homenageando. Isso aqui é um monstro do bocha. Não tem cabimento o que esse homem jogava. Então o que acontecia? Você ia por... Eu participei da seleção de Limeira, então a gente ia por jogos regionais jogar, jogos abertos. A gente sai ganhando de um a zero. É melhor de três. Um a zero era sagrado. Só sobrava duas perdidas. A dele, ele varava, que é cinco, seis, sete jogos sem perder uma única partida. Qual era o estilo do Tota? O Tota é aquele cara calmo, tranquilo e preciso. Precisão é 100% precisão. Então é isso. Eu pensava, para mim, jogar bem. Não para ganhar a partida. Para você fazer o seu papel. O importante é você jogar bem. Olha isso. Ele era diferenciado. A confiança era muito grande, não é, Tota? Você cria confiança. A melhor coisa da gente, você chegar lá e encontrar todo mundo sorrindo. Olha. Aquele sorriso, para quem dá, não vale nada. Mas para quem recebe, aquele sorriso vale para a vida inteira. Olha só. Você nunca vai esquecer daquelas pessoas. viu? E ele aliava o trabalho com a Bocha, foram quase 30 anos no Calçados Atlântico. É isso? E o que é legal do Tota é que ele não fala do misto, porque o misto também era triste. O que era triste? Que que nem em Nimeira, eu e minha esposa sempre formamos uma dupla muito fora de Bocha. Mas na hora que pegava o Tota e a Lourdes, do Zé Maria, que jeito vai fazer com esse homem? Não tinha o que fazer, gente. Mas ele falou para mim, vindo para cá, que o maior parceiro dele foi o Cartola. Isso. Foi. Pedrão também foi um grande parceiro, né? Nós jogamos, nós jogamos lá para a seleção de Campinas. Então lá tem um problema que, jogar na cidade, você era obrigado ao treinador Punho Seco, ao jogador da cidade. Porque ele conhecia o campo. Não existe isso. Então eu não jogava com o Cartola. Também não ganhava a partida. Tinha que ser com o Cartola. Agora quando ele era para fora, ia jogar para fora, então era eu com o Cartola. Não perdemos nenhum. É a dupla imbatível mesmo, Guiga? É impossível, impossível, impossível. O Tota, o que é legal, quando ele fala dessa calma, essa tranquilidade, ele transmitia isso para o resto da turma. Então o que acontece? Todo mundo que estivesse do lado dele ia fazer bom jogo. Porque ele era um líder da Bocha. Ele era um líder nato. Um líder nato. Ele não precisava fazer esforço para ser um líder. Mas é gostoso jogar Bocha assim. E cuidar. Ele cuidava dos times. Como é que era representar a Limeira? Eu vou falar para você. Eu tive duas coisas, né? A primeira coisa, nós representamos a Limeira de 92 a 98. Nós ganhamos sete anos, nós ganhamos oito medalhas. Escuta só. No último ano, nós classificamos por jogos abertos em Rio Preto. A prefeitura, a prefeitura, a prefeitura não, o diretor de esporte, ele não autorizou nós irmos para lá de carro. Ele disse que nós pedimos muito dinheiro para ir jogar lá. E não era verdade. A verdade é que eles davam R$ 450,00 para nós pagar pedágio e gasolina de três carros. Para nós irmos para Rio Preto. Porque eles iam na quinta-feira, às oito da manhã de ônibus, e nós não podíamos ir nesse dia. É lógico. Porque todo mundo trabalhava. Todo mundo trabalhava. Agora, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, cinco dias, nós vamos jogar na terça. Eu falei para ele, na terça-feira, nós estamos aí, na hora do almoço, para almoçar. Nós saímos aqui na segunda-feira. Já para o dia seguinte jogar. Olha aí. Eles não aceitaram. Que coisa. Então foi aonde que eu desisti de ser técnico de seleção. Parou ali. E fiquei três anos sem jogar. Por represália. Não, eu não conseguia entender o que eles fizeram. Que ano foi isso? Foi em 98. Você lembra quem era o diretor? O diretor... O diretor... Não era mais o Caveira, que o Caveira saiu em 96. O Caveira foi um grande representante do Alemina. O diretor de esporte... Era o centro-avante que jogou muito no... Roberto Cruz? Hã? Roberto Cruz, João Ferraz? Não, não, não. Mas tudo bem. Não vem ao caso. Não vem ao caso. Não lembro não. Qual foi a maior vitória que você teve na Bocha, que você lembra? A vitória mais emocionante. A vitória mais emocionante da Bocha que você teve. Ah, eu tive jogo que... Se uma virada é inesperada. Só com ajuda. Não, conta 22 a 2. Conta do 22 a 2, vai. Perdeu. Ganhei uma partida 22 a 2. É 24 pontos. 22 a 2 em Piracinunga, em Dupla. Você e quem? Fomos campeão. Você e quem? Finado Massaro. Eu com o Vivaldo Massaro. Finado. E nós fomos para... Ficamos em terceiro lugar aqui em Piracicaba. Fomos para os Jogos Estadual em Ribeirão Preto. No clube. No clube da Força Pública lá. Então, tinha o Tenente e um Sargento que jogava Bocha. Jogava bem Bocha os dois. E nós fomos campeão lá. Olha que gostoso, hein? 22 a 2. O adversário chorou. Feito uma criança. Campeão Estadual, né? Ficamos lá. O Marcelo Piloto tem um tio que joga no Granção João, que é o Zequinha, né? O Zequinha. Como é que você apelidou ele? Maluco Beleza. Maluco Beleza. Um abraço, hein, tio. Deixa eu ver doidinho, meu. Igual as mães do meu tio Zeca. Amanhã estaremos juntos. Só pergunta ao querido Tota. Senhor Tota, uma grande honra falar com o senhor aí. A gente era vizinho, né? A casa dos meus avós é vizinho do Bar do Ico. Então, a gente sempre... Sempre via lá o seu Ico lá. Em São Paulo não tem Bocha. Tem. São Paulo, assim, em São Paulo não tem Bocha em Bar, assim como... Não, não, hoje tem bastante. Hoje tem muito. Hoje tem bastante? Hoje tem. Hoje tem, mas nos anos 80... Eles disputam o campeonato... A molecada voa. Só a molecada. Eu sei que tem uma Bocha muito grande no time do São Paulo. Eu vi que os clubes... A cidade não tem jogadores. Tem poucos jogadores na cidade. Mas eles contratam aqui do interior, todos os jogadores, para montar o time. Fica um time forte. A molecada voando. Mas nem por isso eles foram campeão em todos. Daí chegamos a ganhar deles lá em São Paulo. E eu via muito, pela minha referência lá de ver no Bar do Ico, que não era força. Era jeito. Meu avô sempre falava isso, que era questão do jeito. E tinha a questão do respeito. Se não tivesse respeito, saía do campo. O que que era? O que que você fez para fazer o equilíbrio, para poder todo mundo se dar bem? O que que foi para tirar o desrespeito? O que que era desrespeito, na sua opinião? Antes de começar o jogo, a gente reunia o grupo. E ali a gente passava respeito para eles. Educação para eles. Humildade para eles. E companheirismo. A gente passava todas essas coisas para eles. Só que isso vocês têm que fazer, né? Não têm que brigar. Porque hoje nós estamos jogando. Se nós perdermos, semana que vem tem jogo outra vez, gente. Está certinho. Está certinho. Então você tem que ter respeito. Da hora. Ô Tota, Gran São João, Ítalo e nosso clube. Qual dos clubes você se identificou mais? Olha, eu tive uma passagem muito boa no nosso clube. Que eu peguei a seleção de Limeira, a convite da Secretaria de Esporte. E nós ficamos sete anos disputando. Nós ganhamos oito maiores medalhas. Quer dizer, nós fomos para os Jogos Aberto. Eu tenho quatro medalhas dos Jogos Aberto e uma de campeão dos Jogos Aberto. Que legal. Então, para isso, ali no nosso clube, foi ótimo. Tive, no Gran São João, até mais medalhas de troféu. Eu fui, disputamos o campeonato individual, quatro campeonatos em Mimeira. Individual, ganhei os quatro. Disputei em dupla. Nós fomos campeão. Campeão não, não. Fomos jogadores mais eficientes. Olha isso. Individual ou mais eficientes. Eu fiquei, acho que, uns oito anos. Nossa senhora. Qual um outro jogador, assim, Guiga, que se assemelha ao Tota? Na época, a gente tinha alguns jogadores que eram de um nível muito alto. A gente tinha jogador, assim, acima da média, né? Mas não um Tota? Não. Tota não. Tota não. Tota não. Não, não é. Eles falavam mais. Cita aí uns dois. Hoje, hoje, nós temos Zé do Salto, que todo mundo fala muito, da época do Otacílio também, conhecido no estado de São Paulo inteiro. Onde você chegasse, falou do Zé do Salto, todo mundo conhece. E por que Zé do Salto? Porque ele mora em Salto. Ah, tá. Não é porque... Não, não. É porque ele mora em Salto. E nós temos... Num Torque, falei um time. Não, no Torque de São Paulo. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Eu não falei nada. Comprimos. A mensagem aí. Não, não. Aí ganhamos do time deles. Para a seleção de Campinas. E ganhamos deles em... Não foi, Eraça Tuba, foi. Não, em Bauru. Nós temos campeão em Bauru, em 2014. Olha isso. A final foi contra o time do Zé. Olha lá. O Zé ganhou a primeira partida. Depois da segunda eu ganhei. E a terceira, a outra do Pança ganhou. Ficamos campeão. Ô, Guiga, por exemplo, o Tota. A gente fala que é o maior bochófilo da história de Limeira. Em termos do estado de São Paulo, você coloca ele também num patamar muito grande? Do estado de São Paulo. Você é vivido, né? Ele era, o Tota, quando o Tota jogava, o que que acontece? Todo mundo que ia jogar contra, talvez até ficasse mais fácil para ele, porque o Nego já não punha a dupla mais forte. Porque se pusesse a mais forte, ia perder. Se pusesse a mais fraca, ia perder. O Nego jogava até com a mais fraca. Tem alguma derrota que você lembra, assim, que você fala, meu Deus do céu, o Tota perdeu? O Tota perdeu, não. Esse jogo de clube, de clube não, de seleção, eu entrava primeiro. Por quê? Eu entrando primeiro, se eu ganhar, eu ganhei na melhor dupla. Se eu perder, eu perdo para a melhor dupla. Ele tem chance depois. E tem sempre uma dupla mais fraca. Olha que legal, boa chance. Então, você tem que trabalhar nesse sentido. Então, eu jogava toda a primeira partida. Você não lembra daquilo que você perdeu? Ele não perdia, tudo aí, ganhava. Quais foram os seus principais títulos? E uma segunda pergunta. Tinha 30 medalhas que levaram o que estava dentro do cofre. Eram as principais medalhas que estavam dentro do cofre? Quais são os seus principais títulos? Ah, teve muito, viu? É. Tive bastante. Mas as medalhas que estavam lá dentro eram as mais importantes que tinha? Que estavam dentro do cofre? As mais importantes minhas? A do jogo de jogos abertos. Foi levado. Estadual. Tem duas medalhas estadual. Eu tenho uma dessa que eu ganhei de 22 a 2. É regional. E nós fomos em 80% dos jogos abertos. Agora você vai perguntar para mim. Jogos abertos? Vai mais de 200 duplas. Exato. Vai a nata, né? Vai a nata. É a nata. É a nata. E nós fomos para lá. Está chegando uma nova geração ou não, Guiga? Está. Tem uma molecada de São Paulo. Tem uma molecada. Mas e em Limeira? Limeira não. Limeira não. Então a gente pode correr o risco de não ter Bocha no futuro? Não. Isso não. Hoje no nosso clube a gente faz um campeonato de dupla lá com 30 duplas. Mas tudo bem. Mas da vela aguarda. Estou falando da molecada de hoje. Molecada duro. Molecada não. Molecada não. Porque na molecada, você querendo ou não, você precisa investir. Você precisa investir, mas não com conversa boa. Eu percebi isso também. Não pode ser com conversa boa. Tem que ser com qualidade. Eles não ensinam a jogar as crianças. Então. As crianças, tudo pega celular agora e não está nem aí. Então o esporte para eles também some. Viu, tem uma mensagem aqui. Tem uma mensagem do Vandery de Nadal. Ele fez questão de participar aqui para falar o que o Tota representou. Porque foi o grande líder, né? E até hoje o Vandery, técnico da seleção limerense dos jogos regionais, jogos abertos. Então o Vandery fez questão de mandar uma mensagem para o Tota. Vamos ouvir o que disse Vandery. Grande Otacílio Ulma, mais conhecido por Tota, Totão. Bom, o Rei, um dos melhores jogadores de Bocha que eu vi jogando. Tive o prazer de comandar a equipe da Inter, tendo você como um dos atletas. formou uma parceria muito boa com o Cartola, que é o meu mano. Muito famosa no estado de São Paulo, essa dupla. Muito competitiva. Grande pessoa. Fantástico jogador. Um amigo sem, incomensurável. Não há o que dizer, se fôssemos falar tudo o que precisaria, tomaríamos muito tempo. Então, parabéns ao Edmar Ferreira, emprestar essa homenagem em vida ao Otacílio. Repetindo, não há o que falar dele, pessoa fantástica, jogador. Creio que não exista competição que o Tota não tenha conseguido o título. Inclusive, um título que é bem difícil, poucos municípios conseguem, que é campeão dos Jogos Abertos do Interior, que nós conseguimos conjuntamente em Bauru, em 2014. Fora isso, ele tem títulos municipais, regionais, jogadores regionais, metropolitano. Então, ele é campeão de tudo. Tem um camalhaço de medalhas, de troféus lá guardados com ele, que eu sei. Então, parabéns ao Otacílio, parabéns novamente ao programa Pimba nos Esportes, emprestar essa homenagem ao grande Totão. Um abraço, Tota. Um abraço, Edmar. Valeu, querido Vandery, muito obrigado. Fale um pouquinho da sua relação com o Vandery, Tota. A sua relação com o Vandery de Naday. Ah, é de família. Ele, a gente trabalhava muito bem juntos, sabe? E eu, depois que eu parei de ser técnico da equipe, ele me convidou para mim ser o coordenador do Boaxi lá dentro. Então, eu era o capitão da equipe. O que um capitão faz? Vai orientar todo jogador antes de começar no campo. Dentro do campo, se tiver alguma briga, discussão, alguma coisa, o juiz vem e eu tenho que resolver o problema. Na hora de entrega dos troféus, medalha, é o capitão que recebe. Eu recebia e passava para o Vandery. Que legal, Tota, que maravilhoso. O trabalho leva sim. E a gente foi sentindo bem e foi continuando. Eu fiquei 20 anos, mais da metade, junto com ele. Que legal, Tota. Ganhou muita medalha. Foi demais. Ô, Guiga, só um negocinho. Ô, Guiga, para vocês que jogam bocha, vocês estão do lado do Pelé, né? É o Pelé da Bocha. Vocês encaram o Tota dessa forma? É o que eu falo. Vocês olham e falam, puxa, o Tota está aqui. Não são todos que tiveram esse privilégio de jogar na mesma equipe que ele. Eu joguei pela seleção do Limeira algumas vezes com ele junto. Então, puta, eu sou um cara que eu tenho orgulho que não tem Limeira. Nunca de parceiro com ele, porque infelizmente o que a gente faz é a mesma coisa. Pena o Bocha, você tem o batedor e o ponteiro. E nós dois somos o batedor. Não, mas pera um pouquinho. Eu estou ali enganando e ele é o batedor. Então, nós dois fazemos a mesma coisa. E todo mundo parava para assistir o primeiro jogo, né? Todo mundo, todo mundo. E você podia lá tomar um refrigerante, comer alguma coisa. Não, vocês prestavam atenção no jogo do Tota. Não, e geralmente existem duas canchas, né? Então, jogando uma cancha de cara, né? Ah, onde o Tota estava, a cancha de cara. Todo mundo vai ver o olho. Que legal, Guiga. Guiga, eu acho que surgiu a pergunta para vocês, né? Tanto o Disney quanto o Renato Porto de São Paulo estão falando que o Guapira tem uma boa cancha de bocha. E eles falaram que tem uma bocha na areia e tem agora a bocha que é no piso plano normal. Eles falaram se vocês jogam nos dois. E veio uma outra pergunta sobre o curling. Que o curling é no gelo. Se isso daí está incentivando as pessoas a jogar bocha, porque o curling aparece bastante nos jogos de inverno. Se isso daí ajuda... Que é o bule, aquele bule lá que vai... Para ser honesto em dizer não, não ajuda muito. E o campo de areia está extinto. O campo de areia hoje não tem mais, assim... É que nem eu, por exemplo, já não aguento. Não tem mais força para jogar na areia. Então, por causa do sintético... Qual a melhor cancha que tem? Ah, de sintético, né? Tá, mas qual clube que tem a melhor cancha? Ah, não. Você pega... Não. Você pega a do nosso clube. É o Maracanã. Você pega a daqui da Secap. Nossa, maravilhosa também. A do Grand está para reformar. Está com um piso muito ruim. Mas é maravilhoso também. O piso que foi feito no Grand foi eu que mandei fazer. Olha isso. Para fazer uma... Um campo moderno, ele tem que ser liso. Lisinho. Fica um espelho. Olha que beleza. Eu mandei fazer. Aí, topa. Não, eu... Sem autorização. Aí eu conversei com o... Com o secretário de obras. Ele falou para mim assim... Pode mandar fazer. Dinheiro nós temos para fazer. Olha que beleza. Aí eu... Peguei. O rapaz que fez o campo lá... Ele é de Goiás. Mato Grosso, Goiás. Que é lado lá. Deve estar ouvindo a gente, viu? É. Você sabe quanto ele gastou... De... Assalto? Mil e duzentos quilos. Nossa. Vou fazer os dois campos. Bom, achado. Depois ele passou a tinta. A tinta é uma tinta especial. Ele compra e ainda ele falava para nós... Eu tenho a tinta amarela e a vermelha. É as duas melhor tintas. Olha. Então, eu falei. Então, faz a vermelha. Aí ele fez e... A prancha amarela. Tapeta é amarelo. E lá em cima da coisa, tapeta é amarelo. Que é para dar visão para quem vai jogar. O campo ficou um espelho, gente. Foi o melhor campo que eu vi. Que legal. Que legal. Agora, depois de sair de lá, eles resolveram... Trocar umas tábuas do lado lá. Resolveram mexer no campo. Aí eles fizeram um campo. Dizem que a federação quer que todo mundo tenha campo pesado. Então, ele fez com esse rolo de pintura. A bola vai... Ficou legal. Tá. Esse campo é um campo de areia melhorado. Olha a diferença que tem. Porque os juízes da federação Queriam esse campo Porque eles construíam. E eles queriam terminar seu jogo rápido Para eles pegarem outra região para ganhar dinheiro. Meu Deus do céu. Que é assim mesmo, Guiga? Todo lugar. Não. Agora, no regional nosso, Não tem federação. Nós temos o metropolitano de Campinas Que nem tem o GRAM aqui do lado de Sorocaba. Quer dizer, não tem nada com a federação. Só a regra. Perfeito. Por que que a gente vai sair fora... Ficava isso aqui. O espelho, gente. Ai, que pena. Era a coisa mais linda. Então, beleza. Curiosidade que veio. Em quantas jogadas vocês decoravam o campo? Você ia para uma cancha. Você não conhecia. Quanta jogada você não precisava. Ele vem fazendo uma coisa diferente agora. Então, você fazia ele... A tinta é passada reta. Agora estão passando atravessado. Sim. Então, a bola vai pulando. Para dificultar. Para dificultar. A hora que ela está parando Perto do bulim Tem o risco de assim, né? Então, ela vai para cá.